É 110, 220, é o Murilo Azevedo te fazendo esse convite É 110, 220, é 110, 220, é o Perereco e o Jefe te fazendo esse convite Foio, foio, fio desencapado, não mexe nem toque Treme o corpo todo, no passinho do chó Pistorou o transformador na rua, arrumando do DJ Mulher, vai tremendo a bunda Pistorou o transformador na rua, arrumando do DJ Mulher, vai tremendo a bunda Pistorou o transformador na rua, arrumando do DJ É 110, 210, 220, é o Perereco e o Jefe te fazendo esse convite Olha o fio desencapado, não mexe nem toque Treme o corpo todo, no passinho do chó Pistorou o transformador na rua, arrumando do DJ Mulher, vai tremendo a bunda Pistorou o transformador na rua, arrumando do DJ Mulher, vai tremendo a bunda Acesse já que tu vai ver Murila ZV do fonte do funk SP Murila ZV do fonte do funk SP Tamo junto, original